Olá, eu me chamo Devaí, da página Palavras em Chamas, ou Escola Aberta de Teologia Reformada, e eu falei com vocês há pouco tempo atrás, em duas postagens aqui no Facebook, sobre uma seita chinesa, uma suposta seita chinesa, que estaria entrando no Brasil e enganando várias pessoas. Bom, o que eu fiz? Eu entrei na seita chinesa, eu me envolvi um pouco com eles, eu li um pouco do texto deles, que já existe uma Bíblia, um complemento da Bíblia e a Bíblia também, existem os filmes, longos filmes, um investimento que parece ser alto em relação à mídia, e eu me envolvi com eles, conversei com eles no WhatsApp e participei de uma das reuniões que acontece, acho que todo dia, aqui no Facebook com eles. Quero contar para vocês qual foi a minha sensação de tudo isso, tá? Porque muita gente ouve falar dessas seitas, mas quase não vai atrás para saber o que é. Bom, eu fui atrás e soube o que é. Antes disso, a minha Bíblia está descascando aqui, vai aparecer os detalhes do review que eu vou ter lá no YouTube, mas eu estou limpando porque ela está descascando a capa, descascou de novo. Eu quero falar uma coisa para vocês, abram a Bíblia em 2 Tessalonicenses 2 e eu quero ler dois versos com vocês que têm a ver com essa seita. Tá, irmãos? Eu não estou aqui para ficar pregando apenas não, isso tem a ver, está dentro do nosso contexto. Eu estou com ela aberta aqui, depois você confere na sua Bíblia. O versículo 3 de 2 Tessalonicenses 2 diz o seguinte Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou que se adora. De sorte que se assentará como Deus no Templo de Deus, querendo parecer Deus. O que acontece com esse texto aqui e por que ele é relevante para a gente hoje? Quando Paulo escreve essa carta, os receptores dela estavam sendo enganados com uma ideia de que os mortos, aliás, de que Jesus já havia voltado. Essa era a ideia. E aí o pessoal começou a ficar preocupado, porque Jesus voltou, mas eles estão ali ainda. E ficamos para trás? Deixados para trás? Aí Paulo escreve para consolar os irmãos e falar, olha, isso tudo é uma mentira. Jesus não voltou e nós não ficamos para trás, porque isso no fundo não vai acontecer mesmo. Ele não vai deixar ninguém para trás, como diziam os heréticos aqui da época. Então ele vai falar sobre a vinda de Jesus e vai dizer o seguinte. Jesus não vai voltar sem que antes aconteçam duas coisas. Quando ele faz isso, ele está lendo Daniel... Gasguei. Ele está lendo Daniel capítulo 9, que é um texto muito conhecido, mas pouco lido do jeito que está escrito. A maioria teoriza sobre o texto. Paulo está fazendo uma aplicação do texto de Daniel capítulo 9. E o que acontece? Antes de Jesus voltar, uma grande apostasia vai tomar conta da terra. O que é apostasia aqui? A apostasia aqui não é retirada, não. A apostasia aqui é rebeldia. Os homens vão se tornar rebeldes. Quando se fala em tornar rebelde, se torna rebelde contra quem? Rebelde contra Deus. Eles vão amar mais o pecado. Jesus disse isso. Ele disse que com o aumento do pecado o amor de muitos esfriará. Quando Jesus diz isso, é a mesma coisa que Paulo está dizendo. Então, a apostasia vai se tornar insuportável, enorme no fim dos dias, antes de Jesus voltar. Ele está falando que Jesus não vai voltar antes que isso aconteça. Além disso, vai vir o homem do pecado, o filho da perdição. Então, aquele cara, ou aquele governo, ou aquela sociedade, ou aquela cultura que se opõe a Deus. E que com isso se coloca como Deus. Eles retiram, destronam Deus e se colocam no lugar de Deus. Essa é a ideia de Paulo. Uma grande apostasia e esse homem do pecado, que pode ser uma pessoa, pode ser uma sociedade, pode ser uma cultura, um governante, um papa, um pastor evangélico, mas a gente não sabe o que é. O certo é que isso que vai acontecer vai destronar o Deus verdadeiro. Destronar, entre aspas, porque ninguém consegue, mas vai passar a ideia de que ele é o Deus e não o Yahvé, que nós adoramos. Então, por que eu estou dizendo isso? A preocupação de Paulo aqui é que Jesus já tinha voltado. Os irmãos estavam sendo enganados. A principal ideia dessa seita chinesa é justamente que Jesus já voltou. Só que ele voltou de uma forma diferente de como nós explicamos. Nós dizemos que Jesus vai voltar para julgar vivos e mortos e vai condenar aqueles que não vão para o céu. Aqueles que vão para o céu vão para o céu. Enfim, game over, eternidade que segue. Isso que vai acontecer de acordo com a Bíblia. A ideia da seita chinesa é que Jesus já voltou. Só que ele volta meio que de tempos em tempos incorporado em alguém. Ou encarnado em alguém. Isso mesmo. Essa seita chinesa crê na reencarnação. E Jesus teria reencarnado numa mulher dessa vez. Então, a ideia de que Deus, Jesus, agora é uma mulher. E está viva agora mesmo. Nesse momento, eu estou até correndo risco falando isso. E para não ser muito direto, eu vou mudar um pouco os nomes e a história. Vai ficar mais ou menos compreensível para vocês, para vocês pesquisarem depois. O que acontece? Qual é a história da seita chinesa? Vamos lá. Vou voltar uns anos atrás, na década de 60. Não, de 60 não. De 90, mais ou menos. Um chinês encontrou uma chinesa. E essa chinesa disse ser a reencarnação de Jesus. Essa é a ideia principal. E esse chinês ficou encantado com essa chinesa que era a reencarnação de Jesus. E eles dizem até que eles se tornaram amantes. Mas essa chinesa, não se engane, não existe nenhuma foto dela na internet. Existe um nome, mas não há nada sobre ela. Você não acha foto dela. Só imagens antigas ou desenhos. Nós não sabemos se essa mulher existe de verdade ou se ela está viva agora. Eu vou falar para vocês porque nós não podemos ter certeza daqui a pouco. Então, o que acontece? Essa seita trabalha 100% na internet. E desde a década de 90, ela é uma seita meio digital. Eu não sei como é que era no início, como é que eram as reuniões. Mas desde o início eles eram meio digitais mesmo. Tanto que uma notícia que saiu em 2014, se não me engano, trata de um homem que queria pegar o celular de uma mulher para passar mensagem a respeito da seita. A mulher e a família não aceitou e o cara matou a mulher dentro de uma lanchonete. E porque ela não quis passar o celular para fazer parte da seita também. Eles trabalham até hoje dessa forma. Não matando, mas no celular. E o que é interessante? Eu entrei na seita. Eu entrei e tem vários textos escritos que dizem ter sido escritos na década de 90. A mulher escreveu um monte de coisa. Ela tem a Bíblia e ela tem o livro. O livro dela. Dizem, na seita, que a Bíblia não pode ser compreendida sem o livro. E tanto que nos filmes eles estão lendo um livro que não é a Bíblia. Fica lá alguém lendo o livro de capa marrom, que não é esse, e não é a Bíblia Sagrada. É um livro de instruções a respeito da seita e da revelação que essa reencarnação de Jesus teve. Ouvindo o estudo deles, eu pude perceber algumas coisas interessantes. Primeiro, não há doutrina prática nessa seita. Eles falam sobre uma obediência e sobre uma vivência. Mas não há o que é essa vivência. Obedecer ao quê? O que é obedecer? Nós temos o nosso código de defesa, nós temos as nossas leis e aquilo ali é o que a gente tem que praticar. No caso deles, eles mandam você fazer, mas não falam o que você vai fazer. Eles ficam em loop. Então, uma das coisas que repete muito nessa seita, e eu vou contar da minha experiência daqui a pouco, são três fatos. Primeiro, Jesus já se reencarnou numa mulher e essa mulher tem a revelação verdadeira. Segundo, os pastores ensinam tudo errado e eles são considerados como os fariseus. E eles ficam repetindo os áudios o tempo todo. E terceiro, Jesus não vai voltar como nós ensinamos, mas encarnado em outra pessoa. Tudo gira em torno disso. E você vai ouvir mais isso do que leitura da Bíblia. Eles falam muito sobre Apocalipse, eles falam muito sobre a reencarnação, sobre a trindade. Eles são unicistas, eles não creem no Espírito Santo, não creem em Jesus. Para eles, Jesus é só Deus que se manifesta em carne, porque se Deus se manifestasse em Espírito, os ímpios se arrependeriam. Essa é a ideia que eles ensinam. E é uma seita gnóstica. Ela tem muito gnosticismo nela. Agora, uma coisa que mais me chamou a atenção é o fato de que eles são 100% online. E quando você está interagindo com eles, você tem a sensação de que, na verdade, não existe ninguém. A ideia de que a China é um país trancado assusta muito. É um país que não há liberdade para o cristianismo. Isso chama muita atenção. Como que uma seita chinesa cresce na China, sendo que a China odeia o cristianismo? A religião da China é baseada no gnosticismo. Eles não gostam de cristãos. As perseguições, vocês veem direto aí as notícias. Enfim, a pergunta que fica. Como pode uma seita que prega Jesus, mesmo que distorcido, ter surgido num país que odeia cristão e existia até hoje? Porque a China mata cristãos. Então, por que ela não matou essa seita? Por que ela não perseguiu essa seita até hoje? Bom, eles têm investimentos em vários países. Eles têm boots nas conversas deles, que não são pessoas reais. Você percebe, tipo, numa reunião, há quatro pessoas que são sempre as mesmas. O áudio da reunião é repetido e já está traduzido em português. Já existe brasileiros caindo nessa idiotice e traduzindo para o nosso idioma. Então, tem a Bíblia, tem tudo traduzido. Só que tem um detalhe. O estudo é sempre igual e você tem aquela sensação de que você está preso. Sabe? Você é preso. Você acha que está falando com pessoas, mas você está falando com um servidor. Aí, durante a pregação, o pastor está falando, né? Aí ele fala assim, Alguém leia para mim, por favor, o texto. Aí eles mesmos colam o texto para você ler. Aí vem uma outra voz que você percebe. Essa voz não é real. Sabe? É uma gravação. E vai e lê. De forma mais automática possível. E aí o pastor manda assim, Digam amém. Aí uma voz de uma senhora. Amém. Sabe aquela voz automática? Tipo, você se sente trancado. Essa é a sensação de estar nessa seita chinesa. Achei muito estranho essa questão e quis trazer para vocês. Agora a ideia que fica, irmãos, é a seguinte. Nós brasileiros caímos em muita coisa errada. Os cristãos acreditam em tudo que é novo. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos se envolver nessas coisas, não. Isso é maluquice. Isso é doideira. Nós nem sabemos o porquê de tanto investimento. Para que tanto investimento de uma seita? Nem outras seitas fazem isso, irmãos. Esse povo tem servidores e mais servidores. Existem pessoas de todos os lugares do mundo que apoiam a seita e estão invadindo o Brasil. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, eu queria lembrar vocês de que nós vivemos os últimos dias e de que a apostasia é manifestada dessa forma. Pessoas buscando outras revelações, outras religiões que se parecem cristãs e, do outro lado, falsos profetas que se levantam cada vez mais com mais inteligência para enganar o povo, sabe? E tudo isso, obviamente, prepara o povo para um novo modelo de religiosidade, como nós lemos aqui no texto. E é isso que está acontecendo. É uma doutrinação do mundo para que você, primeiro, se torne um apóstata, abandone a verdade, se torne um rebelde e, segundo, adore esse Deus que está sendo levantado para a humanidade. Beleza? Então, a experiência chinesa me ensinou muito a experiência com a religião chinesa, tanto que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de, tipo, será que eles me hackearam? Será que eu estou falando agora com pessoas? Alguém está me ouvindo? Essa foi a sensação, porque você se sente num quadrado, fechadinho, só você sozinho com pessoas que não são pessoas ao seu redor. Esta é a sensação de estar na seita chinesa. Estou gravando esse vídeo como resposta, porque algumas pessoas me pediram, né? E agora eu vou deixar para vocês pesquisarem mais sobre a seita e ficarem mais espertos em relação às outras seitas que tem por aí. E antes de terminar o vídeo, eu vou ter uma live fechada no meu canal, canal Devair S. Eduardo, e eu vou falar especificamente sobre esse tipo de invasão dentro da igreja. Se você quiser participar, comente nesse vídeo que eu vou te mandar um link para preencher o formulário. Beleza? Fica com Deus e até o próximo videozinho aqui no Facebook. Tchau!